Dado dos financiamentos subvencionados pela União ao BNDES, esse aumento de 50 bilhões de reais. O deputado Sandro Alex, do PPS, fala favoravelmente ao destaque. Contra a próxima medida provisória que retira dinheiro, inclusive, das viúvas, dos pensionistas. Entre as duas medidas provisórias, nós temos uma aprovação de dinheiro para empresários. Mais 50 bilhões ao BNDES, diante do quadro dos órgãos de fiscalização e controle, dizendo que nos últimos anos foram 500 bilhões que foram investidos de forma indevida. Não podemos aceitar isso. Tirar dos pobres e dar aos ricos. É o que o governo está fazendo. Entre duas medidas provisórias que restringem direitos, dar dinheiro para a BNDES. Nosso voto é não.